Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu trouxe uma opção de maquiagem para o carnaval, só que é uma maquiagem muito simples de fazer, muito básica, assim, tipo, simples mesmo. Porque mesmo que seja carnaval, tem gente que prefere a maquiagem um pouco mais light, mas ainda assim eu coloquei uns brilhinhos. Esses brilhinhos aqui, aplicação de unha, mas vocês vão ver no decorrer do vídeo, tudo certo, é emprestado ainda, mas não dá nada. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês aproveitem, e quem não gostar de alguma cor, como sempre, troque a cor, use a cor, que tu achar melhor a cor que tu mais gostar. Vamos lá para o vídeo, gente? Vambora! Eu já passei corretivo em toda a pálpebra móvel, daí eu vim com um azul bem escuro, e vou ir depositando só, não vou flexionando para não ficar manchado, e vou depositando até o meio do olho, e subindo também um pouco para o côncavo, tá? Sem se preocupar se vai ficar retinho aqui ou não, porque eu vou esfumar tudo isso aqui depois. É uma maquiagem muito simples, e com um toque de brilho, então assim, mesmo que seja de carnaval, tem gente que não gosta daquela coisa muito brilhante, muito chamativa, né? Eu, particularmente, prefiro assim, um pouco mais discreto. Pronto, até aqui. Então eu venho com o azul um pouco mais fraco, e venho fazendo uma transição de cores desse meinho, até mais ou menos aqui assim, deixar o cantinho da lágrima sem nada. Também eu vou subir para o côncavo, e depois eu dou uma esfumada em tudo junto. Se porventura eu sair um pouco fora de foco, gente, ai, vocês me desculpem, tá? Eu não estou acostumada com a câmera ainda, então... Vamos lá. E agora eu venho com uma sombrazinha de borboleta, eu escolhi um prata, mas é totalmente trocável, e também a cor da sombra eu escolhi azul, mas quem gosta de rosa, quem gosta de amarelo, quem gosta de verde, roxo, enfim, né, gente? Tranquilo. Eu escolhi o azul porque é uma cor que eu gosto, e eu acho que ficou bem legal. Agora eu vou esfumar esse azul, e na hora de esfumar, gente, eu não me preocupo se vai sujar aqui para baixo, eu acho que eu estou saindo da câmera, porque eu limpo com algodãozinho depois, tá? E fica bem retinho, então fica até mais bonito. Então, a minha preocupação mesmo é só deixar bem esfumadinho, sem deixar marcação. E agora eu venho com o algodão, e limpo, rente a sobrancelha, rente não, né, direto para a sobrancelha. Lápis preto na linha d'água, pelo lado de dentro, quem gosta pode contornar o olho todo com lápis preto, eu só vou colocar na parte de cima mesmo. E agora eu vou fazer o meu delineado, vocês já sabem, né, como eu faço, tem vídeo aqui no canal, então eu vou fazer aqui rapidinho e já volto. Pois bem, fiz o meu delineado e os cílios também, cílios normal, como eu sempre faço, eu acho que para vocês a imagem deve estar de uma cor diferente, é porque eu tive que fechar um pouquinho o lado de fora da janela, porque o sol já está aqui dentro, de manhã cedinho, então por isso que a cor está diferente, tá, gente? Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui uns brilhinhos, assim, de colocar na unha. Esses aqui, ó. Isso aqui nem é meu, gente, eu peguei em peça da minha mãe, tá? Então aqui daí tem umas estrelinhas, tem coraçãozinho também, tem umas gotinhas, e é bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver. E daí eu tive a ideia de pegar isso aqui, ai meu Deus, até caiu uns, e colar. Então foi isso que eu fiz. Daí aqui para fazer o vídeo, gente, para fixar o brilhinho, tá, eu peguei a minha geleia de vaselina, mas aí quem for pular carnaval mesmo, for para algum baile, alguma coisa, dá para usar até uma colinha de cílios, porque segura mais. Aqui no cantinho da lágrima, bem no finalzinho, onde eu terminei o puxadinho do meu delineado, eu estou... Ah, isso aqui é um negocinho de fazer unha, tá? Daí eu venho com uma estrelinha, pego com o meu... meu pauzinho de fazer unha. É muito simples, gente. E daí eu só coloco aqui. Ó, que legal. Então, quem prefere ir só assim, vai só assim, pelo menos tem um pontinho de luz, né? Mas aí, como é vídeo, eu quis fazer uma coisinha a mais. Então vamos lá. E daí, gente, agora, o céu é o limite, entendeu? Tranquilo. E daí nessas... Nessas... Não, isso aqui é uma florzinha, olha, nem estrelinha, mas parece uma estrelinha. Ai, vocês não vão conseguir ver. Não tem como. Deixa eu ver. Enfim, gente, não focou. Desculpem, tá? E daí, é só ir colando onde achar melhor, onde achar que fica mais harmonioso. E daí também tem uma estrelinha azul. Estrelinha não, gente, florzinha. Mas é a mesma coisa que uma estrela. Então dá quase no mesmo. E pronto, gente. Viram que simples, que fácil, que tudo? Eu achei que ficou bem harmonioso, assim, pra quem não gosta de uma coisa, sabe? Muito tchan, muito cheguei. Então eu achei que ficou show de bola. E daí, nos lábios, eu vou colocar um batonzinho nude e um glosinho por cima. E sabe o que eu fiz também, gente? Eu peguei a tampinha da asinha de borboleta e fiz assim, ó, com o pincel e dei só umas pinceladinhas assim na região da têmpora pra dar um leve brilho, sabe? Mas assim, pode ser feito com asinhas de borboleta de outra cor, da cor da sombra, ou de uma cor diferente, enfim, tranquilo. Isso aqui é só uma ideia, tá? Fica bem legal. Afinal, é carnaval, né, gente? Então agora, vamos lá, soltou o cabelo, que tá molhado, né, normal. Vou tirar o zoom aqui. Só vocês não vão se assustar, né, porque essa cabeleira aqui, como tá molhada, complicada a coisa. Então vamos lá. Ai, gente, eu tô aprendendo a mexer nessa câmera que não tá fácil. Então, gente, era essa a minha opção de maquiagem para o carnaval. Desculpem aqui pela minha iluminação que eu tive que fechar a janela no meio do vídeo, mas o sol tava entrando, então não fica legal. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Foi só uma dica, uma ideia que eu tive de fazer uma maquiagem, porque se eu fosse pra um baile de carnaval, certamente eu iria usar uma coisa bem simples assim, bem discreta. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo vídeo.